Uma idosa de 81 anos morreu afogada na manhã desta última quarta-feira, três, ao tentar passar de carro pelo túnel Felipe Camarão, conhecido como Túnel do Jordão, na zona sul do Recife, que estava alagada. Há anos, os constantes alagamentos no local são denunciados pela população. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi acionado às 8h37 da manhã para o resgate no túnel. Foram direcionadas três equipes, uma do grupamento marítimo, uma do grupamento de busca e salvamento, além de uma equipe de autorresgate. As equipes fizeram o resgate do corpo e ajudaram na retirada do carro do túnel alagado, que estava virado com as rodas para cima. Tudo leva a crer que não houve um capotamento, o carro boiou e tombou pela lateral, disse o perito Heldo Souza. O corpo da mulher ficou sob os cuidados da guarnição da Polícia Militar de Pernambuco e da Polícia Científica de Pernambuco. Depois, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML, que deve esclarecer a causa da morte. A Autarquia de Trânsito e Transportes, CTTU, informou pelas redes sociais que interditou o túnel às 6h59, devido a um ponto de alagamento, antes da mulher morrer afogada. Na manhã desta quinta-feira, 4, agentes da CTTU foram vistos no local, que está isolado. Construída em 2012 para fundamental conexão da P.08 à Estrada da Batalha, ao bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, o túnel do Jordão está interditado desde o final de julho. No entanto, cavaletes não foram suficientes para conter o veículo de Sônia Maria Dantas, que entrou de carro sozinha no equipamento. A reportagem é de Catarina Moraes e Juliana Valença.